Se uma pessoa comete um crime e no processo de condenação ela está sujeita, ela é presa, se ela tiver faculdade, ela vai para uma prisão individual, se não tiver, ela é jogada numa cela comum. Isso no país sempre foi assim. Eu acho que espanta essa diferença. O tratamento então varia de acordo com a instrução, mas são todos seres humanos. Isso está completamente errado. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, há vários anos, ele promoveu a derrubada desse dispositivo legal, que dava vantagens para quem tivesse curso superior. Isso foi para o Supremo e o Supremo só agora está tentando resolver o caso. Já há dois votos pela derrubada do legramento, que são de Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes. E agora chegou a vez de Toffoli. O ministro Toffoli, no entanto, pediu vista do processo. E no caso, então, o julgamento é paralisado. E até que o ministro Toffoli possa definir uma posição. O ministro não tem prazo para devolver o processo, então a coisa pode ficar indefinida e sem nenhuma visibilidade de solução. Mas é necessário que isso seja resolvido. Agora, por trás dessa situação toda está a passividade do cidadão comum. Uma lei, quando é aprovada, ela tem repercussão geral. Então é necessário mais participação no exame do que vai ser aprovado. E essa situação, assim, bem deficiente, bem extrábica, não é só em relação a esse tipo de prisão favorecida. Nós temos muitos casos de leis aprovadas, mas que são ridiculamente erradas. É preciso participação do cidadão comum na aprovação das leis. Até a próxima!